Eu quero ver você correndo atrás de mim Eu quero ver você correndo atrás de mim Quando eu te procurei, você nem ligou pra mim Agora eu quero ver você correndo atrás de mim Vai! Vamos! O que a Sueli tá fazendo ali atrás? A Sueli? É a Sueli, mano Ela mesmo! Ela tá fazendo a alegria da galera A Sueli enlouqueceu O que é isso que ela tá fazendo? Não, eu não tô acreditando que eu tô vendo isso, cara Olha lá, olha aí Rony! Não é possível O que é isso, Sueli? O que é isso, o que é isso? Pachoto, minha catatau, né? Não acredito O que é isso, o que é isso, o que é isso? Sueli! Oi, amor Eu quero ver Eu quero ver Olha lá, o que é isso? Não, não, peraí, peraí Sueli, o que você tá fazendo? Tu mandou me virar? Hã? Eu tô te obedecendo, maritinho Vem, vem, espera aí, espera aí Tô ler o quê? Tô ler o quê? Tô ler o nada não! Não é hora pra cá não! Tô ler o quê? Que é isso, meu camarada? Tô ler o quê? Vem, vai pra cá! Libera aí, Ronyquito! Eu vou bater esse mulher Ronyquito, deixa ela! Vamos embora! Vamos embora! Eu tô misturadora! Não tô não! Não vou! Não, Sônia, eu faço tudo... E aí? Ó, tô vendo aí, tô vendo aí Sônia, eu faço tudo o que você quiser Vamos embora agora Espera, vamos embora, bota isso! Eu tô bem, eu tô bem! Olhem pra lá! Tô ler o quê? Não, não, por favor, por favor Ela tá fazendo isso aí, mas Por favor, um pouco de respeito A minha gerra, nóis É, 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 nóis, nóis E o Botafogo achando que tá tirando Com aquela gandula lá Pelo amor de Deus Isso é que é participação Olha A gente trouxe tudo aí De frente, de lado, de costas E no close Caroto bom Assim não tem futebol que aguente Acabou, 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 acabou Acabou o showzinho, acabou, acabou Acabou, vamos embora, vem Vamos embora, acabou, acabou Que engraçado, cara Por que a Suelen fez isso? Alguma coisa ela tá querendo Porque a Suelen não dá ponto Sem nota, sabe, né? Senta lá Senta lá Como é que você faz Uma coisa dessas comigo? Você é maluca? É isso que você é? Como é que você faz Uma coisa dessas No meu ambiente de trabalho, Suelen? Você não fica falando Eu te amo, Rony Rony, eu te amo Isso é jeito de amar alguém, Suelen Vem, isso é jeito Não é, não é jeito Como é que eu vou pisar Nesse treino amanhã Depois dessa palhaçada? Tu que me obrigou Eu que te obriguei? É Eu meti um revólver na tua cabeça E falei pra você ficar pelada No treino do divino, né? Isso é pra tu perceber Sou capaz de qualquer coisa Pra conseguir o que eu quero Então é bom Você me fazer uma mulher Muito da bem amada De jeito nenhum, Suelen De jeito, de jeito, de jeito nenhum Depois desse papelão Que você me fez passar lá Entendeu? Esse showzinho Essa coisa Pode ter feito tesão Naqueles trogloditas, entendeu? Mas em mim, Suelen Em mim Rony, presta atenção E não Eu tô te dando uma chance Pra tu ser legal comigo E se eu fosse você Meu amor Eu aproveitaria a sua oportunidade Porque Porque o que, então? Porque agora Vai ser pro bairro todo Se tu achou um escândalo no campo Imagina quando eu sair pelada na rua So welcome So Choose 2 4 5 6 6 7 8 8 9